Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, começa agora o Boletim TV Universo. Em ação conjunta com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, policiais da divisão de homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo cumpriram nesta segunda-feira mandados de prisão preventiva contra nove dos onze denunciados pelo crime de homicídio de Anderson do Carmo, ex-marido da deputada federal Flor de Lis. Segundo os investigadores, o inquérito da Polícia Civil concluiu que a deputada é a mandante do crime. Além dos mandados de prisão, a Operação Lucas 12 cumpriu 14 de busca e apreensão contra onze envolvidos na morte do pastor. De acordo com o delegado Alain Duarte, titular da Delegacia de Homicídios, foi identificado na primeira fase da investigação o filho biológico da deputada, Flávio dos Santos Rodrigues, como o executor do crime. O filho adotivo do casal, Lucas César dos Santos, foi apontado como a pessoa que comprou a arma utilizada no assassinato. Ainda de acordo com o delegado, durante a segunda fase da apuração, novas provas e ações de inteligência constataram que Flor de Lis foi a mandante do homicídio. A investigação aponta como motivação principal do crime a disputa de poder entre o casal e a emancipação financeira da deputada. Flor de Lis, que por ter imunidade parlamentar não pôde ser presa durante a ação, foi indiciada pelo crime de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. Será encaminhado pela DH à Câmara dos Deputados uma cópia do inquérito com o resultado da investigação para que sejam adotadas as medidas administrativas cabíveis. O procedimento poderá levar ao afastamento da parlamentar para que ela responda pelo crime na prisão. O pastor Anderson do Carmo de Souza foi assassinado a tiros na madrugada do dia 16 de junho de 2019 em sua casa no bairro Badu, Pendotiba, em Niterói. E a Organização Mundial da Saúde informou que cerca de 172 países estão envolvidos no plano batizado de COVAX, desenvolvido para garantir acesso igualitário a vacinas contra o Covid-19. De acordo com a organização, mais financiamento é urgentemente necessário e os países devem fazer compromissos vinculantes. Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse em brief à imprensa que inicialmente, onde haverá fornecimento limitado de vacinas contra a Covid-19, é importante dar a vacina àqueles em maior risco ao redor do globo. O Brasil tem, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, um total de 3.605.783 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta terça-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 21 graus e à mínima de 15. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 22 graus e à mínima de 14. Itaboraí tem previsão máxima de 21 e à mínima de 13 graus. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 23 graus e à mínima de 13 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode também acessar o nosso Instagram e o nosso Twitter pelo arroba TV Universo 32. Até! Tchau! 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 Tchau!